para o feriadão, no fim da tarde de ontem teve a programação na Igreja Católica que continuou com a Missa da Ceia do Senhor e também Lava Pés. Fieis foram até a Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves celebrar a instituição da Eucaristia, relembrando o gesto de Jesus Cristo a partir em repartir o pão e o vinho e ainda presenciar uma lição de humildade com o ritual do Lava Pés e a celebração foi do arcebispo Dom Manuel Delson ele falou sobre a importância desse momento para os cristãos. Dois significados, primeiro a celebração da Eucaristia, a instituição da Eucaristia nessa quinta-feira santa, antes de Jesus ser entregue, ele instituiu a Eucaristia então nós celebramos e lembramos o dia da instituição da Eucaristia que para nós é o sacramento fundamental que alimenta a vida e a esperança dos fiéis. E depois, dentro dessa celebração, Jesus Cristo tomou a decisão de dar uma lição de serviço, lavando os pés dos discípulos e pedindo que o discípulo fizesse a mesma coisa uns com os outros. A lição da humildade, do serviço, do lavar os pés, que é muito atual hoje essa necessidade das pessoas tratarem bem as outras, respeitar, ajudar quem precisa isso é lavar os pés hoje na nossa família, na nossa sociedade, no nosso ambiente de trabalho essa atitude de espojamento, humildade para estar do lado do outro e ajudar o outro a ser ele mesmo, ter dignidade e crescer. E ontem à noite, os católicos foram às ruas da capital para a tradicional processão do silêncio. Dezenas de fiéis relembram os caminhos de Jesus desde a prisão até a crucificação. Os fiéis deixaram a Basílica de Nossa Senhora das Neves com direção à Igreja do Carmo às nove da noite, sem canto, sem hino algum. Assim foi marcada a processão do silêncio, que só é quebrado pelo repetitivo som das matracas. À frente, o paroco da igreja, membros da comunidade e a hóstia consagrada para os católicos o corpo de Cristo no ostensório. Juntos, eles percorreram algumas ruas do centro. Um dos pontos que marca o fim da procissão é, já aqui na Igreja do Carmo, o destino de todos os fiéis que participaram. Aqui, o corpo de Cristo foi colocado no sacrário ou tabernáculo, que é aquela espécie de caixa dourada onde fica a partícula do corpo de Cristo para os fiéis católicos. De lá, só sairá no sábado de Aleluia, a ressurreição de Jesus. A procissão do silêncio, após a missa do Lava Pés, que é a missa também onde foi instituída a Santa Eucaristia, a última ceia de Jesus, nós depositamos o pão eucarístico em uma capela à parte, no caso somos da catedral e depositamos aqui no Carmo, para vivenciar o silêncio que nos introduz no grande mistério da entrega de nosso Senhor Jesus Cristo por amor a nós, entregando o seu corpo, derramando o seu sangue na cruz. Então, essa é a dimensão do mistério que nós vivemos, nesse silêncio reflexivo na dimensão da nossa fé. E hoje pela manhã, houve o momento da Via Sacra. Então, bora saber toda a programação religiosa prevista para hoje, ao vivo, com a repórter Anny Gomes. E aí, Anny, está acompanhando.